O processo de verificação da A2BACAR no SEFIA 63, a escola finalizou-se em orçamento para pagar o pagamento da Sira. O que é oado da Sira é a diretriz, ou seja, para pagar o pagamento da Sira. Sabe o resultado do programa da Sira. Já que lá é 31 de vigora, já comecei em junho de 2023, já o contágio em torno, já estamos no plano de orçamento, e ainda espera que o pagamento vai zerar, se o orçamento ainda paga. Se lá não está direito, não vai ter direito. Direito em meio da linha, funcionário da linha, que prevê uma linha no despacho, não me encernei, e ainda estou cedo. Estava ainda não se encernei, porque está fazendo isso. A gente está fazendo isso, conforme o orçamento ainda foi previsto, para ser o pagamento. Não se encernei direito. Eu estou fazendo o processo autônomo, contágio em torno, e espera que o orçamento não vá, ele é topo para ser o pagamento. para ser o meu direito, e dar o pagamento operativo, subsídio do cargo e subsídio do transporte, na beira, ser cidade possível completo. Jacinta Siqueira, STL News. Tchau.